Ela não está matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é raparita É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é raparita É vendedora de prazer Baixa uma hora de serviço Pra você entender Que ela não é raparita Ela não está matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é raparita É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é raparita É vendedora de prazer Baixa uma hora de prazer Mas ela não é raparita É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é raparita Um abraço pra todos os partidos Pra todos os partidos de paredão do meu Brasil Ouço Tem que respeitar o viado Daquele Alô meu patrão Caio da mídia ida Remedio Ave Maria Que solinho safadinho É o coloco alivade Ou manda localização que eu vou fazer tua vontade Hoje vai ter botadão Em cima da laje no encanto da serpente Hoje vai ser entre a gente Vou pedir no teu ouvido, já sabe né? Foi toma localização, eu vou fazer tua vontade Hoje vai ter botadão Em cima da laje no encanto da serpente Hoje vai ser entre a gente